A maratona de Boston foi tudo e mais um pouco do que a gente esperava. Disputa, acirrada entre as mulheres até o fim de prova. E no masculino, um ataque mortal pra vitória de Evans Shebe. Fala time, pra você que é novo por aqui ou não conhece o canal, eu sou o Roger Ruivo, atleta e treinador de corrida, e esse aqui é o Corra com o Ruivo, seu canal de corrida aqui no YouTube. Já vai deixando seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificação, assim você não perde os nossos vídeos. Boston Veloz, é difícil de acontecer, a gente sabe que a prova americana costuma não trazer um tempo com condições boas, mas ontem foi diferente. E os tempos, além de espetaculares, foram uma disputa inimaginável, eu diria, porque aconteceu o improvável. Não masculino, até os 35 quilômetros, 10 atletas pelo menos, tinha condições de vencer a prova. Mas um tal de Evans Shebe, o segundo homem mais rápido do field com 2 horas e 3 cravado, proporcionou aos olhos humano um negócio de louco. O queniano fez o split de 5K mais rápido da história da maratona de Boston, entre o quilômetro 35 e 40. O cara mandou 13,55, um pace de 2,47 por quilômetro. E a consequência disso foi que ninguém conseguiu ou foi capaz de acompanhar o queniano que abriu o caminho para a vitória e venceu a prova com 2 horas, 6 minutos e 51 segundos. Na segunda posição, a gente teve Laurence Cherono, que venceu o Boston em 2019. E assim como em Valência 2020, ele ficou na segunda posição atrás de Evans Shebe. Ele fechou a prova com 2 horas, 7 minutos e 21 segundos. E fechando o pódio, o campeão de 2021, Benzon Kipruto. Já no feminino, as coisas tomaram forma muito cedo, quando as quenianas Peri Jepschius e Joiceline Jepkosgei foram à frente e trouxeram junto o Deguito Azemiral e a Babel Yechane. Mas Azemiral ficou bem rápido, não suportou o ritmo imposto pelas meninas, que passaram a meia para a casa de 1,9. Nesse momento, teríamos um recorde do percurso. Daí em diante, Joiceline Jepkosgei, Peri Jepschius e a Babel Yechane correram por um bom tempo junto até as famosas subidas de Newton, Heartbreak Hill. Mas logo depois, Joiceline Jepkosgei acabou ficando. E nos últimos quilômetros, assistimos um duelo entre a Etíope, a Babel Yechane e Peri Jepschius. E eu ainda estou encucado com essa disputa. Porque ficou muito claro que Peri Jepschius era pura raça. Brigava com o corpo a todo momento, tentava atacar, mas logo depois tirava o pé, porque não conseguia manter o ritmo. E a Babel Yechane, com uma expressão muito mais tranquila, em nenhum momento, atacou para valer. Resumo da ópera. No finalzinho, faltando 100, 200 metros, Peri Jepschius foi pura raça e atacou para vencer a prova. E a Babel Yechane me pareceu que estava satisfeita com o segundo lugar. E assim ela ficou, na segunda posição. E o detalhe aqui foi que Peri Jepschius se tornou o primeiro atleta da história a vencer Maratona de Boston, Maratona de Nova York e os Jogos Olímpicos. E o mais louco disso foi que ela precisou de oito meses para alcançar o feito que nunca nenhum atleta havia alcançado na história das maratonas. E não podemos deixar de destacar os não africanos. Começando no masculino com o Scott Fumble, que correu uma das melhores marcas americanas e foi sétimo colocado na prova com duas horas e oito. E já no feminino, os destaques foram Charlotte Pardew, a britânica, foi a nona colocada na prova com duas e vinte e cinco, assim como o Nelly Rojas, chegando um pouquinho atrás, trinta segundos, também com duas horas e vinte e cinco, como as melhores atletas não africanas da prova. E o detalhe, tanto o Scott Fumble quanto o Nelly Rojas, ambos americanos, não tem um patrocínio de uma grande marca. E também não podemos esquecer dos atletas amadores. Eu vou registrar aqui e mandar os parabéns para duas pessoas que eu acompanhei mais de perto nesse ciclo, né, até o dia final ontem em Boston. Babi Beluco, que mandou três horas e três, e o Renato Pascoal, que mandou três horas na prova. Correram bem demais. Que orgulho de vocês! Meu, dois monstrinhos. E olha o que eu vou dizer, hein? Pra mim, são dois atletas, assim, com capacidades reais de correr por umas duas horas e quarenta e oito na maratona, em uma prova mais plana, com condições climáticas muito boas, né? Aquelas provas que tudo conspira a favor, como uma Berlim, por exemplo. Esses foram os nossos destaques da maratona de Boston. Não se esqueça de deixar seu like nesse vídeo, dá aquela moral pra gente, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Vou deixar também sugestões de vídeos anteriores pra vocês acompanharem. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Fiquem com Deus, bons treinos e até o próximo vídeo!